Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que falta de estoque não impede o consumidor de exigir entrega do produto anunciado. Os ministros decidiram que o consumidor só não poderia exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado. Já se o fornecedor não entregou o produto, mas ainda tiver como fazê-lo, mesmo precisando adquiri-lo em outras empresas, fica mantida para o consumidor a possibilidade de exigir o cumprimento forçado da obrigação prevista no Código de Defesa do Consumidor. Com esse entendimento, a terceira turma reformou o acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, após o descumprimento da entrega de mercadoria comprada pela internet em razão da falta de estoque, entendeu que a cliente não poderia optar pelo cumprimento forçado da obrigação, devendo escolher entre as demais hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor como aceitar produto equivalente ou rescindir o contrato com restituição da quantia paga. No STJ, a relatora do Recurso da Consumidora, a ministra Nancy Andrigui, explicou, entre outras coisas, que em caso de descumprimento no fornecimento da oferta veiculada, o consumidor pode escolher livremente qualquer das opções do dispositivo legal. Além disso, com base em lições da doutrina, a ministra ponderou ainda que a única hipótese que autorizaria a exclusão da opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a inexistência do produto de mesma marca e mesmo modelo no mercado, caso não fosse mais fabricado.